E aí gente tudo bom eu sou o líder aqui tá da partida vocês tem que me seguir agora que aí vai dar bom que é isso terrível é nóis tomou junto satisfaction vamos ruxar na reina não é à toa que bala faleceu a minha mata não dá tempo do cara voltar porque ele não consegue é mata não 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 doido mata não se o cara voltar esse forte do mar animal aí ó caraca que merda cara morri ainda palhaçada hein na hora que eu roubar aqui o de josé como quer que ele falou no mata para esperar o cara voltar isso mas tem que ter punição de ficar você parece o meu saco que eu não tenho direito ninguém com maluco louco não sou louco não a nossa plantas vai aqui e chega de sonhos vai lá dizia achou um alvo vai plantar barril e E aí Só atirar, só atirar cara. Sem vida, sem vida. Vara ela, Peri. Cesta um inimigo. Você é louco, vara como, doido? Tava com oito de vida, como que vara desse jeito? Bom trabalho, galera. Pelo co... Vara pelo co... Só que é xerife aí, Reza, se você não vai usar. Xerife, aqui ó, xerife, aqui ó. Eu tô só de xerife. Compra pra mim, por favor. Ah, você vai de xerife, Beleza? Pô, bora bem comigo. Eu vou trollar na B aqui, hein? Fazer o AP. Ô, Dudu, fica aqui, se eu perder, você pega o AP. Fora. Granada! Puts. Vou te encontrar. Marquei eu. Recarregando. Ah! Tá na rua, gente. Inimigo no B. Pra baixo, pra baixo. Tá pra baixo, hein. 126 nesse aí. Bom fio, já foi. Eles vão tremer. Último jogador. Pelo, assim só, Beleza. Spike no chão, Beleza. Vai, Periquez. Tava ação. Caiu. Caiu. Ó, fazendo um punido. Lá, vai cá. Meu Deus do céu, você jogando lá. Cala a boca, vagabundo. Respeito, brabo, irmão. Ah, tá achando o quê? Vagabundo, meu respeito. Você nunca me lembrou. Ai, cara. Que maravilhoso. Gostou? Essa xerife aqui é da hora, né? Putz. Compre pra nós, José. Vou comprar assim. Ô, louco. Essa xerife aqui é muito doida, velho. Que isso? É a sua, né? Não se mete comigo. Ninguém pegou spike. Que boa. Cadê o Gecko nessas horas? Eu tô em rua? Não sei. Comecei a jogar agora. Tô aprendendo. É difícil, tá? Você tem que aprender a pular. Que difícil o quê? Eu sou pro-perce, você não viu? Vale falar essa palavra, por favor. Pra punha, cara. É eu. Falar de deveria meter no time. Tem que entrar. Me mata aí se você tivesse na hora. Você me respeita, maluco. Vai que eu tô deitão. Eu vou... Eu vou... Botar lá. Dois segundos. Ué, não tô procurando, tá? É o Gecko, bêbado. Gastão um menino. Gastão 30 segundos. A Thresh tá pronto. Ó a mesma arma aqui. Putz, essa aqui. E esse, boa. Ô, louco. Denuncia ele, é hack. Reina, meu amor. Que põe, Ninha? Quem mexeu com você? Tá assistindo o Jovem da Loud hoje ou não tem aqui? Não. Ô, eu não sei. Só com essa aqui, maluco. Só com essa aqui, ó. Ei, só com essa aqui. Tô ficando me dando. Ô, qual foi, Gecko? Devolve aí, ladrão. Bandidinho, bandidinho. É a palheta de cor. Localizando. Não é nada. Tá contigo, maninha. Tem aqui atrás, se quiser. Tá no cantinho. O coiso tá no cantinho. A esquerda. Putz, em cima aqui, ó. Eu falei que tinha medo. Tá na rua. Ah, cagou um palo em mim. Pô, tocou o peclado, se quiser. Trash tá pronta. Costa, Costa, Costa. Costa. Último jogador vivo. Putz. Eu sou louco, né? Eu vi Costa. Ficou quieto na próxima. Tá bebendo água. Não, juro que eu vi Costa, cara. Deixa que eu... Tá um A0 pro TRX. Paralho. TRX é o que jogou com a Laude ontem? Não. Não liga, então. TRX é o que tinha. A Laude perdeu, não me importa mais se a X. Ela ganhou hoje, animal. A Laude? É. A Laude ganhou hoje? É. Como assim? Ele já tinha como jogar ainda hoje? Se você tivesse que ir atirado um tempinho da sua vida, pra aprender como funciona o sistema de... Eu quero que se lasque, irmão. Eu quero que se lasque, você entendeu? Eu quero que se lasque, você entendeu? Granada! Pô, eu tô me prendendo aí, dois. Ele carregando. Ah, apinei nele. Sem carga. Pega ele, swing, man. Tá. Entra. Nossa, caralho! Sem carga. A desista no ar. Tem alguém ali. Pegou um cara CT, Diogo. O resto é um ínimo. Faz fé. Puts, pega meu OP, Dudu. Isso aí, manda real pra ele. Não, OP, não. Tá na frente, ó. É só, em vez de você clicar pra você atirar, você clica pra você mirar. Você entendeu, irmão? Pegou a visão? Peguei, peguei. Isso, primeiro você aperta o Q e espera aparecer a prévia lá na frente, onde vai plantar. Você escolhe onde vai plantar e aperta o botão direito. Bora tocar um reboco. Quando fala isso, bora tocar um reboco. Bora tocar um reboco. A Raze é brasileira, você me pica. Ah, dá de perceber. Puts. Recarregando. Que isso, essa Jett, maluco? Perdeu o payboy. Recarregando. Essa Jett é muito louca, irmão. Que isso? Difícil é jogar com a Jett. Porque a Renan é tão tranquilo, hein? Me espere, Dudu. Que eu vou salvar a sua vida. Resta um inimigo. Ai, que susto, caralho. Granada! Tá aqui no ar. Vem pro ar, Renan. Faz isso. Vai que rolando. Valeu, amigão. Recarregando. Vai fazer esse já? Vou achá-la. Eu tô aqui. Acho que ela tá na nossa base. Pode ser. Recarregando. Não, ela acogui. Não, ela acogui. Ele disse que as bolas fazem forte. Eu vou fazer no ar. 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 Nananananana. Nananana. Nananana. E aí? Será que você é o Ivaloiro e a mulher? Não. Vamos vencer. Ei. Não. Ah, é homem, né? Ivaloiro. Vou usar Lover. Vou te encontrar. Ah, pinguei, velho. Granada! Vai lá, Dizzy! Ah! Parei o Wing. Tá agudindo, Marinha! Ah, não. Pegou ele, pegou eles! Quem? Lá vai, caca! Pô, vai todo mundo morrer! Valeu, rei. Putz, perdi minha arma. Só os tom do mundo. Eu tava tretando, né, irmão? O amarelinho é bom, Ludo. Uma boa que faziam quando esse boneco foi lançado e começaram a mexer com ele e tentaram usar ele no competitivo é você jogar a Bang e o amarelinho, tipo, pra dominar um espaço inteiro. Se você quer dominar aqui, você cola aqui, né? Joga Bang, joga o amarelinho, porque ele estuna e também mostra onde tem boneco. Mostra. Ah, difícil do nada, velho. Calma, Dizzy. Calma, calma. Prepara aí. Lá vai, caca. Morre, Marinho! 40 da FK tá no meio. 100 na jet e 145 na killjoy. 2 no B. Boa! Perdi tudo. Você não matará meus aliados! É melhor sair da frente! É, Caimeles, amigão! Um jogador vivo. Puxa, esqueci que tava de guarda. Que merda, hein? Caraca, todo mundo vivo do outro time, irmão. Hum, eu acertei uma facada nele. Que isso, doido. E hoje a sua mira... Amanhã vai tá também. Pede, Riz. Oh, para de morrer, isso. Que canto da série. Ah, os caras doziram! Ixi. Parquei! Granada! Ixi! Tá na onde? Tava a Cell. Tava bem a... Putz! Não! Sou um caçador! Vai bem costa, ele. Ô, Dudu. Tardo de choque! Tô com as que me atachar. Ai, doido é isso, Bighead. Não sei se você tá ligado... Ué, você falou que tá vindo o Cellabon. Qual foi? Tá me tirando? Não sei se você tá ligado. Você tem que entrar no bombe antes de todo mundo. Pega aí, också! Vai desistar no ar! Tem alguém ali! Que carrega, Bighead. O resto é um inimigo. Planta Spike, win! Ó, não, não. Jogador vivo! Xiii! Pega Op, 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 Op. O que é o P? Xiu o que? Não, xiu o que morrido. Calma. Tá sem respeito, maluco. Essa aí mesmo. Essa aqui... Ô, José, compra uma vandal pra mim. Pede aí, cara. Não, eu quero com skin. Compre aí, cara. Vai lá e compra. Ah, essa é desse, né, irmão? Quero que você se lasque. Pede aí. Não vou comprar também. Já comprei. Dudu, eles tão ficando tudo ali em cima, hein. Cuidado, hein. Vou passar a corrida. Vou te encontrar. Vou direitos para a esquerda. Putz. Acaba com eles. Acaba com eles. Acima e avante. Granada! Dizzy achou um alvo. Caramba, esse cara. Ele caiu. Aí tem um cara a costa. Tem um cara a costa. Tem um cara a costa. Embarado. Minha doze sombra. Blink plantou. Quantos costa? Dois. Amassado. Os cara decidiu jogar agora. É, tava fazendo... Achei que era o faz doze e vira. Fiz doze e vira. Eita, nois. Não tenho nada já. Tem que fazer o contrário. O deixei fazer doze e vira, deu certo. Agora tem que fazer o contrário. Fiz doze e deixei virar. Não tenho. Deu? Tô sem arma, doido. E daí? Tô com medo do quê? Vai, vai, vai. Sova, já viu uma nova animação? Desce o P, aperta G. Nova animação, G. Falho. Toma. Valeu. Solta uma aí, não tem nada? Não, nada? Aí sim, trollou. Pega aí, pega aí. Tem um... Aí ó, foi mandando a xerifola. Tira nada. Marquei três. Acharam a spike na base. todo mundo já morreu doido que porra é essa tava à esquerda carregando o jogador vivo agora tomou um tiro no bumbum restam 30 segundos eu já tinha tomado uma bala de OP então não tinha nem como troca de lado agora a gente vai morrer com força mas eu não sei o bicho puroleta agora tá bêbado eu vou mostrar quantos que eu vou matar dois nessa partida aqui do do rei como é que matar dois nessa partida bora bora a cara se cada um morreu no vento como é que você tem um a som do fundo spike plantado louco uma cara o último jogador de dois tá rapaz os dois indo bom gente tá pro lado do do grafite um do e aí tá no cantinho direita vai dar tempo de carro chega cá o fi chega cá o fi Acho que é eco, né? Eco de quem? Todo mundo, eu acho, mano. Sem grana é foda. Não mudou nada na minha vida. Duro que me encou, como sempre fui. Putz, gastei o bagulho aqui. Granada! Nossa, deixei dois com menos cento e cator... Dois com cento e catorze cada? Putz, sabe errar que é, meu irmão? Spike no chão. KJ tá comigo aqui. Ah, 55. Puxa, perigai. 25 da KJ. Estão virando, será? Vai dar 75, ela tá menos saindo. Sem pressão, por favor. Spike plantado. Caralho, mano. Tá 50 e 8. Hankei, hankei 55. Um tiro mata. Tá maluco? Na cabeça. Bora de novo. Ah, mas aí, porra. Aí é o headshot, né, cara? Tá maluco? YouTube é... Doideira, doido. Agora vai. Ops, estão uns bagulho muito louco. Nós dois de marchar, putz. Vale, vale. Ninguém pra cá. Dois doido de meio. No meio tava... Venda. Venda. 124 da KJ. Ô, louco. Faleceu. A gente de lá joga muito bem. Falou alguma coisa? Os ouvidos estão zuninhos. Ô, louco. Vamos perder? Será? Perigo que ele tem querer, né? Calma, meu. Calma, relata. Eu sou o próprio erro. É de hoje que eu sou o próprio erro não. É das antigas, entendeu? Dinunciar seus minutos pra você ficar falando isso. Mentir no meio dos... Hum, lá ele. Venha. Tô entrando, ó. Spike plantado. Tem um B aqui, ó. Meu Deus. Acabou minhas balas. Parquei um. Tá no ponto bombe. Ô, louco. Terrível isso. Ah, eu achei um pau. Vocês sacrificaram por... Você econômico? Sei, né? A gente fez erguente, ganhou. Vou ver agora. Vou ver agora aqui, ó. Odin. Quer zear, né? Você não sabe qual o mapa vai funcionar, né, Periquito? Não, e quando eu tô morrendo muito no um, vou no outro. Du... Consegui, Dudu. Vamos lá, Dudu. Eu vou ficar aqui do fundo. Você tem um... Você tem um X no olho. E meia, meia, meia. E aí, Peri? Você não ia ajudar? É melhor sair da frente! Granada! Eu não, quero que você se lasque. Ah, é melhor que você se... Ele te confundiu. Eu não sei o que boneco você tá. Putz, isso é verdade, cara. Você não tá... Você não tá com o Solva. Spike no chão, P. 124 na lenda. Ô, louco. Confundi o boneco, cara. Eu fui atrás do... Do Solva. Olha, tem uns navios aqui, moço. Olha pro céu. No céu? A gente tá dentro da... Da... Do mar. Dos peixes lá no... Ah, na verdade. Tá dentro do mar. Acho que a gente tá dentro do mar. Tem uma nave espacial também. Vai todo dançar! José, queria assistir a No Piste com você. Vamos embora, marcar. Será que quando a No Piste fica... Quando a No Piste fica meio tarabra. Spike plantada. Ô, louco. Mais já. Resta um inimigo. Ó, louco. Outro ex? Não. O cara matou. Era ex? Pega aqui. Vai dançando na boquinha da garrafa. Salvo de... Faça isso. Na boquinha da garrafa. Ô, louco. Os caras não deixam matar um. Alguém compra pra mim, por favor. O meu. Tenho o último. Não. Falta dois pontos ainda. Ô, o nome do refrigerante é Spike. Localizando. Granada! Lamentável. 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 Olha esse cara aí, mano. Acaba com ele. Spike no ar. Sike. Menos 40. É o último jogador. Tá, cagão. Achei, foi pouco, mano. Achei, foi pouco. Achei, foi até você. Bem útil. Boa. Mas que massa a animação, véi. Eu tenho esses que não é massa, não. Match point. O barulhinho dela é gostoso. É agora a coragem deles se esvair. Esvair, se esvair. Escuta, rei. Não se mete comigo. Ah, a jet tá lutada. Granada. A ICB. Toma a sua copa. Spike plantado. Chegou. É melhor fugirem. Chupa. Que isso? Matei, vai morrer. Revelando área. Cabeça, só uma. Inimigo morto. Pegou meio. Ele tava fechado aqui embaixo. Nenhum dos meus treffos. Bora comemorar. Bora comemorar. Graça. Aqui ele tá no ar. Tem alguém ali. Pega eles, wingman. Nenhum dos meus treffos. Que bosta que é essa, irmão. Lá vai, cara. Você não matará meus aliados. Lá vai, cara. Desaliena. Desterminei. Virada, 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 virada. Fica um aí. Pega um aí. Olha nos olhos dele. Ajuda, não. Eu só tô... 10 kills negativo. Hum, eu tô... 10 kills negativo. É, quer dizer que você é melhor que eu agora. É. Larga pra mim. O elo tem de ser maior que você, já... Como assim o elo dele? Não entendi, irmão. Ele pega bronze 2, cara. É bronze 2. Ih, eu não ligo, cara. Eu não ligo. De acordo com o jogo, é melhor que você. Eu tô nem aí. Eu jogo ranqueada, maluco. A sua sorte é essa. Granada! Quero que você lasque, você e eu ranque. Ai, tem 2 CP. Vamos virar, virar, de novo. Eu vou ficar jogando esse negócio. Vai e vira. E vem. Olha eu aí. Puts. Spike plantada. Pega outro. Lá vai, cara. Foi demais. Resta um e meio. Tá no fundo da direita. Último jogador vivo. Foi metadinha? Já foi mais da metade. Um segundo. Corre que vai morrer. Você foi humilhado, Periquito. Humilhado. Rapaz, ela viu o nome dele na sua certidão que esse mulher que é seu pai. Rapaz, ela voou, irmão. Tem culpa agora que ela voa? Tem culpa não. Entendeu? Não tem culpa não. A culpa você tem de não ter feito ver essa terra sua. Pô, é só você jogar comigo que eu jogo ruim, cara. Sai pra lá. Tem uma aula, tem uma aula. Agora você fica roubando aqui o dos outros, pilota. Palhaçada, hein. Colete mesmo. Localizando. Granada. Inimigos no ar. Vizinho no chão. Mentira. Ah, não. Não entendi nele. Bombinho já foi. Sou o caçador. O que é meu? Acabe com ele. Spike plantado. Último jogador vivo. Eu acredito. Eu não. Parece ser? Mentira. Mentira o quê? Você tava com expectativa ainda, irmão? Fiquem vivo. Quero a vida dele. Meu Deus. Ó o barulho de baleia. Onde? Alguém ouviu? Não. Ai, caraca. Comprei item. Tá contigo, marinha. Você no chão. Ah, é melhor fugirem. Spike plantada. Ô, louco. Corre. Corre. Nanaga. Vai ficar paralisado. 115 da... da... Chei, Joy. Cuidado que vai ter que fazer no chão. A criação é um inimigo. Quem era voltou. Caradinha que eu tinha... A direita. Matei ele, brilho. Ô, vai lá defusando. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre. Vai defusando. Para de me humilhar. Vocês tem que parar de me humilhar. Isso aí é palhaçada. Vai, 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 vai. Os humilhados vão ser resaltados. Vocês vão ver. Resaltados? Não é resetados? É. Resetados, resetados, resaltados. Uai, nós não ganhamos essa. Poucos. Bem poucos. Esse mapa já caiu duas vezes, é que podia...